Boa quarta-feira pra vocês aí nesse dia 8 de novembro. Já dá pra sentir o cheirinho do Natal chegando, né? Já estamos se preparando aí para esse final de ano aí. Quem tá vindo pros pactos agora, falta exatamente um mês. Ou seja, daqui a um mês, dia 9, nós temos um ritual presencial coletivo aqui. Exatamente daqui a um mês você está chegando aqui em Caçador pra participar do ritual que vai mudar a sua vida. Não apenas a sua vida espiritual, mas a sua forma de ver, de pensar, de agir. E a partir dali você está construindo o seu escudo de proteção. Eu não entro da vida de uma pessoa pra diminuir, e sim pra somar. Sempre falo às pessoas, façam aquilo que é por seu mérito, que você vai ter de volta aquilo que você plantou. Você vai colher aquilo que você plantou. E minha casa jamais estará para julgar. Nós aqui não julgamos, nós aqui acolhemos. E com o tempo, nos unimos e juntamos força. Eu não sou mais ou menos do que você. Pode dizer que dentro de você tenha uma força exclusiva, uma força muito forte, e talvez essa força você ainda não se deu conta de usar, e que vai aprender a partir de agora. Tá bem? Assim que terminar esse pacto, nós iniciamos o ritual no canal Magia e Prosperidade. Só estou esperando fechar essa turma aqui, pra gente estar acolhendo esse pessoal que está chegando agora, pra mim, dar início a esses rituais aí. Tá bom? Paz, luz, força, proteção. Axé pra todos vocês aí. E um bom resto de quarta-feira.